A gente está na carteira do... Está no fundo Pobre 11, não é isso? É, o que o pessoal fala, exatamente isso. Hoje estavam falando isso aqui mais cedo também. É, é uma delas. Estavam querendo botar Magalu também nesse fundo, aí ficou difícil. Cara, sim, tendência de baixa, né? Abaixo da média de 200, abaixo da média de 21, topos e fundos descendentes. Caiu um monte, sim. Toda vez que cai mais de 7 ou 10 barras, fica sujeito a um repique de 2 a 3 barras em direção a 1º ou 2º de fibo. Ou seja, ela pode até dar um repique entre 79 e 82 centavos, no máximo. Mas isso aqui ainda é a tendência de baixa e continua projetando 65, 58, até explitar o papel, né? Aí depois explita, ele vira 10 reais e o pessoal bate de novo, né? É impressionante. Não dá para acreditar em nada desse movimento, gente. Infelizmente. A Oi já deu tchau há muito tempo.